MÚSICA 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 Para Everton, boa bola, boa bola Se livrou da marcação, antecipou Defesa sobrou, Mabuti 4 a 2, uma grande defesa do goleiro Alemas na sequência No cruzamento, Fábio deu um soco na bola A sobra do Mabuti, puxou para o pé direito Bateu para o gol, Fábio Bateu para o gol E estava lá ele de novo Fábio Na fase quarta de final, diante do Vasco Já teve o puxão ali do Guilherme Matheus Falta para o Grêmio Tony, acompanhado ali por Allan Que agora é o ala, é o ala esquerdo Boa jogada, Tony, cruzamento de cabeça Gol 1 a 0 faz o Grêmio Comecinho do segundo tempo Agita a torcida na arquibana Olha o Grêmio, bola para parar Na ponta direita, botou para o meio A bola está sobrando, Yuri Mabuti Gol Conseguiu chegar, colocou no Yuri Mabuti Não há impedimento Yuri Mabuti ajeitou o chute Direto Aí baixei o Ramiro Yuri Mabuti Elano está passando Prende a bola, Yuri Mabuti Já está fechado ali o time do Atlético Paranaense Yuri Mabuti encarou todo mundo Olha o Grêmio Lua Carregou para o meio Passou Yuri Mabuti Pode fazer o terceiro Bateu em bola do Yuri Mabuti Recebeu um filézinho Recebeu um mubu Olha ali, Rafinha Encara a marcação Chega o Yuri Mabuti Segunda-feira começa o US Open Um aberto de tênis dos Estados Unidos Segunda, em meio-dia No Sport TV 2 E agora uma falta em cima Passa de bola para o time do Grêmio Bola longa para o Yuri Mabuti Ele é muito forte Bola do Kleber Coburou a marcação E conseguiu o escanteio Desvio para trás o Williams Escanteio Para o Grêmio 40 Bola para a Souza Yuri Mabuti Foi para cima Escapou do Kleber Foi na trombada A explicação O jogo está acelerado aqui em Campinas Aí o Yuri Mabuti Boa jogada Pedalou Foi para o chão Falta do Ferron em cima dele Brasil Lucas Farias Vem bater o escanteio Wallace Vem para a área Anderson Talisca também A bola vem alta Mamute E a gente Gol E Yuri Mabuti empata o jogo para o Brasil Em IER Bom lance brasileiro Logo de cara no segundo tempo Yuri Mabuti Tudo E o Sérgio E o Sérgio Não é fácil não É o Mario com seu olho clínico aqui observando tudo E olha o Mabuti Olha o Mabuti Gol E dá força e bateu mesmo que desequilibrado no cantinho Tirando do goleiro o Rafael Veloso É festa verde e amarela em avião Yuri Mabuti 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 E o Sérgio E o Sérgio Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí